Oi, meus queridos araricos de Brasil e do mundo! Olha quem chegou! Eu mesmo, Claudinho Artesão, direto de Marcelo Alagoas para o nosso canal aqui no YouTube trazendo mais dicas de cultivo para orquídeas o anjo das orquídeas, né gente? Muito obrigado pelo carinho não esquece de curtir os vídeos e compartilhar olha quem veio hoje comigo as orquídeas falenopsis pois é gente, a gente vai aprender tudo sobre essa planta ela é uma planta que é a grande preferência do grande público, dos orquidófilos que são apaixonados por orquídeas eu acredito que foi a partir dela que eu fui apresentada às orquídeas e isso acontece com muita gente, né? porque ela é a grande referência para as orquídeas e a gente vai falar tudo dessa planta como cuidar, como manter, como ter essa planta e como fazer para que ela se desenvolva bem dentro do nosso cultivo pois é, orquídeas falenopsis para quem não sabe, meus amores elas são plantas que são de origem asiática o nome falenopsis é uma menção se deriva do latim com o grego, né? por isso que significa mariposa parecido com mariposa por isso que é conhecida como orquídea borboleta orquídea mariposa orquídea da secretária também porque popularmente ela tem outros nomes é uma variedade muito grande de cores de tons, de forma ela é absoluta no meio dos orquidófilos porque há décadas e décadas atrás os biólogos, pessoas estudiosas eles trabalharam em laboratórios em centros laboratoriais com muita pesquisa, com muito estudo e eles melhoraram toda a forma física da planta eles melhoraram a cor toda a estrutura da planta entre cépalas, pétalas e labelos dando mais forma dando mais esse show de exuberância é uma planta que vai bem em qualquer lugar do Brasil porque ela gosta tanto de temperaturas amenas como temperaturas até 35 graus não gosta de sol ela foi também descoberta em 1820 1800 e bolinha para simplificar a gente pode classificar essa planta em dois grupos, né? que são as falinopse padrão que pode atingir até um metro de hastes são lindas, exuberante e as pequenas que são as minis que não ultrapassa 30 centímetros a única diferença das duas, gente é só o tamanho mesmo porque essas aqui grandes as padrões, né? fica grande, gigante a gente vai cultivando aí elas vão se adaptando ao nosso clima aos nossos cuidados e elas ficam grandes as pequenas não crescem muito, né? mas são lindas por conta que elas têm uma variedade leques, infinidade de cores e formas isso é o que nos fascina a gente saber que o homem chegou ao seu topo o homem foi top nessa planta porque ele foi estudando ele foi melhorando aí foi melhorando aí as décadas se passaram a gente agora está 2019, né? a gente tem plantas belíssimas com estrutura própria uma conotação única com essa variedade de cores tom sobre tom na mesma flor e isso nos encanta isso nos fascina pra presentear não tem coisa melhor ela não perde pra nenhuma outra orquídea em termos de mercado a grande maioria do público gosta porque é uma planta fácil você encontra hipermercados em exposições porque elas são feitas a partir de sementes por isso que tem bastante meus amores tem pra todo mundo tem pra todos os gostos pois é essas aqui foram um presente do meu amigo Angela vocês viram, né? em live lá no Facebook que caixa enorme, né? gente de planta parecia a caixa mágica do Pirli Pimpi que parecia que nunca ia acabar quanto mais eu tirava a planta de dentro mais saia de dentro e elas chegaram belíssimas saudáveis demais ele mandou eu tenho uma relação muito boa com essa planta porque foi a primeira planta que foi me apresentado e tem a minha vida uma história também um pouco sofrida que lembra a falenopse branca é o símbolo, né? da minha resistência digamos assim eu amo a falenopse agora tem muita gente que tem dúvida de cultivo não vai ter mais porque eu vou ensinar tudo como você fazer ganhou de presente de alguém comprou em exposição comprou em algum outro lugar então o primeiro passo que você tem que fazer é olhar o cachepô que ela vem ou o vaso geralmente elas vêm em vaso de plástico vaso 10, 12 ou 15, né? esse transparente é uma preferência viu gente? muito bom se der pra optar optar por esses vasos de plástico transparente é melhor mas elas também podem vir em vasos pretos escuros não tem problema viu? desde que tenha muito furo muito importante elas podem ser também elas podem vir podem ser plantadas em chip de coco desde que o chip de coco seja lavado e tratado ela vai muito bem porque a gente vai ensinar também como regar como tratar a planta porque ela também tem uma incidência muito grande em pragas quando ela está muito úmida por isso que a gente tem que ter um equilíbrio o meio termo pra que ela cresça e pra que a gente tenha sucesso no cultivo quando a gente traz pra casa da gente a gente quer manter ela o quanto mais florida melhor mas quando perde toda a floração a gente quer manter a planta pra que venha nova floração e ela fique por muito tempo pra que ela venha fazer novas mudas ou cakes como a gente fala carinhosamente a gente vai ensinar tudo não tem segredo são plantas que tem folhas largas vistosas brilhosas durinha quando a gente aperta na folha e a gente vê que ela está dura a gente sabe que a planta está bem uma ou outra pessoa que diz que não gosta de falenops porque não acerta o cultivo mas a grande maioria gosta eu sou apaixonado eu amo falenops eu acerto o cultivo graças a Deus porque ela vai bem de todo jeito até de cabeça pra baixo se você colocar a planta ela vai bem agora quem não acerta o cultivo diz que odeia a planta por isso porque não sabe cultivar a planta né porque ela tem que ter um equilíbrio não adianta o orquidófilo acertar uma planta e perder o cultivo da sua linha inopse meu amor então fica ligadinho aqui nas dicas eu duvido que você vai acertar sim recebeu o vaso já conferiu como foi que ela veio plantada então gente se ela veio no vaso de plástico transparente é muito melhor por quê? porque através do vaso transparente você vai ter a certeza de que as raízes não estão escuras quando as raízes estão brancas assim ó branquinhas a gente sabe que elas precisam de água pode regar quando for regar não precisa molhar a planta tá vendo como ela tá toda livre através das raízes ela respira ela mantém as raízes mais secas quando ela está úmida ela precisa das raízes não sufocadas raízes livres ela ama mas tem jeito que cultivo e tem muito sucesso em toquinho desde que coloque uma caminha de esfagno lavado tratado tem que dar mais rega não as folhas segredo importante dica importantíssima não molhar as folhas não molhar jamais as falenopse à noite porque aparece aquelas manchinhas amarelas aquelas feridinhas que a gente faz uma pastinha de canela coloca nas feridas e ela melhora ali é um ácaro perigosíssimo porque os ácaros já vem com a planta porque fica nos nos hipermercados todos eles não sabem manter a planta nos hipermercados porque são funcionários terceirizados e eles arrocham água metem água e a planta fica muito encharcada e a planta não consegue respirar a planta não consegue secar as raízes aí daí começam os fungos começam os ácaros enfim começa a podridão na planta e elas acabam morrendo mais importante viu que a planta está com as raízes sequinhas molha essa planta ela é assim para molhar ela não precisa molhar as folhas só as raízes molhou bastante as raízes ela muda de cor ela fica escura fica um verde bem escuro escorreu ela colocou ela lá no cantinho onde Cláudio recebendo uma boa iluminação indireta não precisa bater o sol na planta ela não gosta porque ela faz feridinha de sol que parece ácaro parece alguma doença não vai deixar ela numa sombra com muita claridade ama a ventilação tem as pessoas que consiste em cultivar essas plantas em sítios fazendas amarrados em árvores mas é muito perigoso por conta de lesma ela tem uma facilidade muito grande de atrair lesmas caramujos importante para evitar pragas e caramujos pendurar a planta a lesma não consegue pular num vaso por conta que não tem nada embaixo não tem árvore não tem nada a árvore a lesma sobe o caramujo também e as outras pragas também importante para cultivar falenopsis sempre pendurada a meia altura a altura da cabeça entenderam direitinho regas uma única vez por semana Cláudio uma única vez por semana sim porque ela está cultivada no vaso no vaso tem chip de coco no vaso tem cascas de madeira que também pode cultivar com cascas de madeira então você deu banho vai passar dois, três, quatro dias aquele substrato que é o que está sendo utilizado na planta vai ficar na planta alimentando a planta dando a umidade que a planta precisa porque é uma planta asiática ela varia o clima dela entre 16 a 35 graus Maceió vai bem em muitos lugares o nordeste vai bem ah mas aqui no Espírito Santo no Rio de Janeiro está um calor de matar de se lascar não tem problema meu amor procura um lugar determinado da sua casa apartamento sítio varanda que é o sol que não esteja matando elas são ideais para apartamento numa sacada com ventilação vai colocando ela vai procurando ter umidade para deixar o ambiente climatizado para plantar ela ama ela não tem segredo para cultivar não tem dinheiro para comprar adubo não tem problema usa o fedor sentiu nela que é o nosso enraizado a base de feijão e água simples caseiro orgânico não fere não faz mal muito pelo contrário as falenopse ama elas amam aplicou na raiz quando o Cláudio apliquei quando é que eu aplico uma vez por semana pode aplicar o feijão enraizado a cada 10 dias uma vez por mês pode usar Cláudio o que é que eu faço com a arte eu quero tirar ela do pote Cláudio que ela vê eu não estou gostando amore não aconselho que tire não a menos que as raízes estejam molhadas mas se estiver molhada e não quiser tirar não precisa faz os furinhos do lado dela você vai fazendo furinhos será que eu consigo fazer aqui deixa eu ver está quente você pega acho que eu não consigo consigo deixa eu fazer um furo para vocês verem não tem segredo faz esses furos aqui em volta de todo o vaso vários furos 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 metralha o vaso sem ferir as raízes e daí elas vão respirar as raízes que estavam molhadas vão voltar a ser branca porque o importante para as orquídeas é isso elas gostam de água assim muito pelo contrário elas amam desde que quando ela seja molhada ela seque ou que ela tenha um tempo menor para secar não vai ficar o dia todo dois, três dias não para se evitar isso tempos frios épocas de inverno cessa um pouco equilibra as regas não molha no lugar que ela está está batendo muita sombra está escuro faz a manutenção transfere ela daquele lugar e coloque ela no lugar mais aberto mais livre não gosta de temperaturas baixas demais nenhuma planta gosta protege a planta por aquele período de geada por aquele período muito frio frentes frias costas frias lados tudo for frio preserva a planta coloca a planta mais para dentro de casa deixa a planta mais protegida para que a planta se mantenha sempre bem para que a planta tenha todo o recurso favorável para que ela fique bonita o que mais que eu posso fazer Cláudio eu posso tirar ela e colocar ela direto num vaso de cerâmica todo furado pode amiga pode sim pode amigo também desde que você esteja usando casca de pinos lavada e tratada pinos casca chip de coco lavado e tratado um substrato leve para que não fique molhado para que não prolifere fungos para que não prolifere doenças isso é muito importante eu posso manter a orquídea de ponta cabeça ela ama pode pode que as orquídeas são suas você faz o que você quiser mas você vai preservar o cultivo e essa forma simples a planta vai se manter por um período muito grande Cláudio o que eu faço quando as flores murcharem e caírem não vai cortar as hastes tudo mentira ele fala não porque a planta gasta energia não sei o que que gasta energia que nada você cuida da planta você dá água à planta você aduba com o fedorentinho então não precisa cortar as hastes porque através através da o máximo que você pode fazer são os suportes você tira os suportes tira os amarradinhos dela todinho para a planta ficar livre ela fica muito bonita os suportes a gente fala os tutores que são essas madeirinhas são os arames para dar esse equilíbrio esse apoio é um tutor para a orquídea para ficar bonita para decorar terminou tira corta não pode cortar as flores corta os arames corta tudo mas não corta a haste por quê? na própria haste ela vai fazer brotações tanto de cake que são muda como uma nova hastes uma nova haste pode surgir uma nova floração na mesma haste pode surgir rapidamente é uma planta que flora mais que duas vezes por ano pode acontecer de florir até três vezes vai depender muito das suas condições climáticas vai depender muito do seu cuidado porque quando a planta gosta do ambiente importante ela tem que estar dura as folhas viu? não molha as folhas gente elas não precisam ser molhadas as raízes elas crescem elas crescem muito elas ficam muito exuberantes e você que é orquidófilo de plantão você que é louco por orquídea você não quer só acertar o cultivo das oncíndios ou das miltonias ou das bráceas ou das vandas você quer acertar todos os cultivos e agora com as nossas dicas ficou muito fácil há algum segredo nenhum segredo cachepô de madeira pode usar? pode com chip de cajarana com chip de cajar com cascas de macadamias tudo gosta se certificou que a planta está seca molha não precisa molhar a gema quando eu falo gema gente deixa eu mostrar pra você essa parte central da planta porque elas são curtinhas entendeu? se tiver com muito excesso tira um pouco porque elas encher ó limpa as raízes sem precisar tirar a planta não precisa cortar as raízes a folha amarelou Cláudio o que fazer? amiga ela amarelou porque aqui foi ação mesmo dela natural ela também descarta algumas folhas vai descartar essa folha deixa ela vai fazer o descarto sozinha não precisa cortar agora se amarelou quatro, cinco de uma vez sinal que a planta não está bem ela descarta mas vai vir uma nova folha olha aqui como ela está viçosa e verdinha por quê? porque ela está sendo cultivada lá na minha varanda mas não bate sol ela recebe toda a iluminação o calor a temperatura mais fria à noite que é o ideal para ela mas ela não recebe o sol diretamente porque faz feridinha simples assim gente não tem nenhum segredo agora se certificando que para cultivar essa planta você vai ter que ter muito cuidado com só a forma de molhar se você não molhar ela muito ela vai muito bem ela é maravilhosa para cultivo é uma das plantas que eu mais gosto de cultivar pois é gente muito simples assim só volta a molhar falenops quando o substrato dela estiver molhado só molha só tira a planta de lugar quando precisar tirar elas não gostam de que fique tirando de um lugar para outro aqui para ali não gostam água da chuva evita levar porque a não ser que você coloque algodão aqui dentro na hora de molhar quer molhar a folha toda faz uma bolinha de algodão ou com papel toalha coloca na gema dá aquele banho rápido nas folhas tira seca as folhas ela vai muito bem se você cultivar essa planta numa madeira numa árvore no toquinho tem que se certificar que vai molhar uma caminha de esfagno lavado hidratado e coloca ela vai bem coquedama também elas amam porque a coquedama mantém a umidade como os vasos de plástico eu não tiro ela ficou muito bonita em vasos de plástico agora é saber regar então falado aqui nossa videoaula nunca mais tinha vindo aqui falar eu digo por que não falar de falinopse tanta gente com tanta dúvida agora meu amor acabou as dúvidas orquídea falinopse absoluta né dos orquidófilos da grande maioria ela é a paixão mundial porque não é mais paixão nacional ela é do mundo inteiro você encontra no Japão você encontra na China você encontra em todos os países ela é maravilhosa né gente fácil de cultivo você pode presentear uma planta que está sempre bonita é uma planta que quando a gente usa todas as dicas corretas a gente tem sucesso né meu amor porque a gente quer orquídea a gente quer cultivar orquídea a gente quer ter sucesso no cultivo beijo até o próximo vídeo gente tchau